Maravilhosa a palestra, achei interessantíssima a abordagem que a Bea fala. Eu saí um pouco com o cérebro coçando, isso é um bom sinal. Mas foi muito interessante, muito bacana, parabéns. Eu achei a palestra maravilhosa. Acho que ela faz você pensar em coisas do atual e do futuro. Eu conheço a Bea há muito tempo e sou grande fã das palestras dela. A Bea e eu temos uma origem em comum, que foi o marketing direto. Ela foi para um caminho bastante diferente do meu. Mas eu sempre tenho o maior prazer em recomendar a Bea para os meus clientes. Essa nova palestra, o Se Liga, achei absolutamente interessante. É uma palestra que não oferece respostas, é uma palestra que só faz perguntas. E perguntas que eu acho que, inclusive pela reação da plateia depois da palestra, elas despertam uma inquietação muito profunda com relação a esse futuro. Porque o que a Bea usa para ilustrar a palestra dela são realmente fatos baseados em futurologia, digamos, mas com uma base científica sólida. E que você realmente fica se perguntando, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou encarar esse tipo de mudança? Eu acho que é uma palestra que toca muito profundamente cada uma das pessoas que assiste. Muito legal. A palestra da Bea é sempre interessante, inteligente, instigante, provocativa, moderna. Eu acho que ela faz você pensar em coisas do atual e do futuro. E é sempre super provocativa. Eu acho que a Bea é realmente uma pessoa única e ímpar. Completamente diferente de uma palestra tradicional e muito interessante. É gostoso ouvir a Bea porque ela veio falar um negócio diferente. Um negócio diferente daquilo que está sendo falado. Isso foi o que eu gostei.